Um certo dia um homem esteve aqui, Tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção, que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, e todo gesto seu era de amor e paz. E lhe trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração. Que compreendeu, que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. Tudo que aqui ele deixou, não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. E o caminho certo pra seguir. Eu sei que um dia ele vai voltar, e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu, sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem. Crescer pra lhe entregar. Crescer pra lhe entregar, quando ele aqui chegar. Crescer pra lhe entregar. Tudo que aqui ele deixou, não passou e vai sempre existir. Crescer pra lhe entregar. 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 Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir